A justiça decretou a prisão preventiva dos policiais militares acusados de homicídio, de forjar uma troca de tiros. Manuela Queiroz, o crime aconteceu durante uma perseguição policial, não é mesmo, Manuela? Foi isso mesmo, Bruno. Muito bom dia pra você, bom dia a todos. O crime aconteceu em novembro do ano passado, como a gente vê aí nas imagens. Tiago Ribeiro, de 31 anos, foi sequestrado durante um assalto. Um adolescente queria roubar o carro dele e levou a vítima junto. A família avisou a polícia e a polícia, então, ao avistar o carro, começou uma perseguição policial. Só que os policiais dispararam pra dentro do carro e mataram o adolescente criminoso e também a vítima. Depois, essas imagens aí do circuito, das câmeras da Prefeitura de Senador Canedo, mostram o momento em que os policiais entram no carro da vítima e disparam várias vezes de dentro pra fora, de acordo com a justiça, na tentativa de forjar, de adulterar a cena do crime, de forjar, então, uma troca de tiros, Bruno. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.